Fala galera, aqui é o Wally No último sábado eu tive o prazer de participar da formatura da galera de medicina da UFRJ Lá no Rio Centro Mais uma vez, obrigado pelo convite Por estar fazendo parte dessa data tão importante pra vocês, tá bom? Fica ligadinho aí como é que foi que rolou o nosso tumulto Lá na formatura de medicina da UFRJ Lá na formatura da UFRJ